Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados ao viajar de barco nos rios da Amazônia. No Amazonas, mais de 100 carteiras de habilitação foram suspensas por excesso de multa. Julho terá altas temperaturas em todo o estado do Pará. A carga tributária no Brasil. Dom Alberto completou 26 anos de ordenação episcopal. Aumentam a frota de ônibus que realizam viagens aos distritos de Mosqueiro e Outeiro. E o bate-papo de hoje é com o cantor e humorista Adilson Alcântara e com o juiz e ator Cláudio Rendeiro. Juntos, eles produzem o espetáculo Humor, a primeira espiada. Hoje é sexta-feira, 7 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança nos rios da Amazônia. Mês de julho é de férias e muitas pessoas se deslocam para as ilhas e cidades. Muitas vezes, esse deslocamento é feito por meio de embarcações. E nesse período, a Capitania dos Portos redobra os cuidados de fiscalização e controle nos transportes hidroviários. Isso para prevenir acidentes e naufrágios nos rios da Amazônia. Nessas embarcações é obrigatório o uso de colete salva-vidas. Um dos itens essenciais para a segurança nos rios. As embarcações maiores que possuem motor, tipo lanches ou iates, essas embarcações obrigatoriamente têm que ser registradas aqui na Capitania. No momento do registro, nós verificamos toda a parte documental da embarcação, a certificação, verificamos a parte do material de salvatagem que é obrigatório. O uso de colete para todos os passageiros, sendo que mantendo, se for uma embarcação que transporta passageiros, nós exigimos uma quantidade mínima de 10% de colete para crianças. A fiscalização das águas na Amazônia Oriental é realizada pela Capitania dos Portos. Ao lado da Marinha do Brasil, o órgão é responsável pela segurança nas embarcações. Nós temos duas atividades básicas. A atividade de fiscalização, de uma norma que rege a lei de segurança do tráfego aquaviário. E nós temos também uma ação de prevenção. Essas ações englobam ministrarmos cursos, fazermos palestras, atuarmos de forma itinerante nas localidades onde temos a maior incidência de atividades de pesca, por exemplo. Como na região amazônica, muita gente sobrevive da pesca artesanal, fica difícil para os órgãos de controle fiscalizarem esse tipo de embarcação. Pelo fato dos barcos não serem registrados na Capitania dos Portos, a única forma de prevenção é a conscientização. Essa ação preventiva, ela engloba ministrar cursos em comunidades, em ribeirinhas, por exemplo, aqui as comunidades de pesca. Aquele pescador artesanal que não tem oportunidade de comparecer aqui à capital Belém. Nós fazemos um trabalho itinerante e vamos até a localidade dele, a sua comanda de pesca. E ministramos o curso para que ele tenha noções básicas de segurança e que crie uma mentalidade de segurança dentro da sua categoria. Além do não uso do colete salva-vidas, um problema comum encontrado nas embarcações da Amazônia é a superlotação, que de acordo com a Capitania é fiscalizada nos portos. O trabalho da Marinha é quando a embarcação está navegando e nós fazemos uma abordagem dessa embarcação, ela se dirigindo para o seu destino. E nessa ocasião, aí nós verificamos a quantidade do excesso de passageiros. Se for observado um excesso de passageiros, automaticamente é determinado que essa embarcação retorne ao seu porto de origem. Não pode navegar com excesso de passageiros. Para denunciar irregularidades na segurança das embarcações, é necessário acionar a Capitania dos Portos, no telefone 0800 280 7200. Os comerciantes de açaí que trabalham em Afuá, na ilha do Marajó, deverão descartar os caroços do fruto no aterro municipal, não sendo mais permitido que o descarte ocorra em via pública ou em residências. A determinação é do promotor de justiça, Márcio de Almeida Farias, que expediu recomendação nesta quinta-feira à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para garantir o cumprimento da medida. A recomendação foi motivada por notícias de que batedores de açaí estariam jogando os caroços do fruto, ou seja, os resíduos sólidos do açaí, em locais inadequados, como nos quintais das casas e nas vias públicas, causando poluição ambiental. Segundo informações apuradas pela promotoria da cidade, com as chuvas na região, o descarte inadequado estava provocando pontos de água parada, gerando criatórios de mosquitos transmissores de doenças. A Prefeitura de Afoá deverá fiscalizar o cumprimento da recomendação, inclusive com o uso do poder de polícia. Um lote de 650 veículos será leiloado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. O leilão ocorre nos dias 14 e 15 de julho, mas os veículos já podem ser avaliados pelos interessados. Maira Leal tem mais informações. Os interessados já podem avaliar os veículos que estão disponíveis para leilão. Essa avaliação ocorre no pátio do leilão Manaus, nos horários de 8 às 17 horas. Já nos dias de leilão, que são os dias 14 e 15 de julho, os interessados devem apresentar o seu documento de identidade com foto original e também levar 25% do valor total do lote que deseja adquirir. Ao todo, são 600 motocicletas e 50 carros, que foram apreendidos pelo órgão estadual de trânsito durante a fiscalização da Lei Seca. Estes veículos estavam retidos há mais de 90 dias. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país abrirão neste sábado das 9 às 15 horas para atendimento exclusivo de trabalhadores com contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na segunda-feira, as agências abrirão com duas horas de antecedência nas regiões em que o banco abre somente às 9. O atendimento começa às 8 e fica uma hora mais tarde. Os funcionários vão solucionar dúvidas, acertar cadastros, emitir sênia do cartão cidadão e fazer pagamentos. Com o início do pagamento das contas inativas de quem nasceu em dezembro, neste sábado, o programa entra em sua fase final, que termina no dia 31 deste mês. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque. O valor total disponível ultrapassa os R$ 3,5 bilhões e equivale a aproximadamente 8% do total disponível. E agora vamos falar de mercado de trabalho. O número de pessoas jovens trabalhando sem carteira assinada aumentou em todo o Brasil. A atual situação financeira do país tem obrigado esse público a investir no mercado informal. O trabalho sem carteira assinada tem sido uma opção para os jovens que atingiram a idade para trabalhar. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, desde 2012 a taxa de desemprego de pessoas com idade entre 18 e 24 anos fica acima da média nacional. A maioria dos jovens que atingiram idade de trabalhar entre março e maio conseguiu trabalho. Os que não conseguiram se encaixar estão atuando sem carteira assinada ou estão no mercado informal. Ainda de acordo com o IBGE, boa parte desse público trabalha em casa sem carteira assinada, vínculo com a empresa ou qualquer tipo de segurança. Poucos falam em carteira. Encaram mais esse começo como um projeto com data para começar e terminar. Para muitas pessoas o mês de julho é de descansar e despreocupar, mas para os hemocentros acontecem o inverso. A preocupação com o número de doação de sangue aumenta, pois o estoque diminui significativamente. No Amapá, por exemplo, o hemocentro está convocando doadores. Marcos, no Amapá a média ideal é de 100 doações de sangue por dia, mas dificilmente esse número chega a 60, principalmente agora nessa época do ano, em que há uma queda no número de doações. Por isso, o hemocentro está convocando novos e antigos doadores. Quem quiser deve se dirigir até o Amapá, de segunda a sexta-feira, de 7h30 a meio-dia. Lembrando que o doador deve portar o seu documento de identidade original com foto e também estar dentro dos critérios exigidos pelo Ministério da Saúde para doar sangue. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de trânsito. Segundo o relatório do Detran do Amazonas, em apenas cinco meses, mais de 100 carteiras de habilitação foram suspensas no estado amazonense por excesso de multa. Os casos de embriaguez ao volante lideram as ocorrências de infrações no estado do Amazonas. De janeiro a maio deste ano, foram mais de 1.200 registros. Excesso de velocidade e atraso no pagamento de licenciamento também estão entre as infrações que mais provocaram multa na carteira de habilitação do amazonense. Ao todo, só na capital do estado, 167 condutores perderam a carteira nacional de habilitação por atingirem 20 pontos em infrações. Apesar dos dados se comparado ao ano passado, houve uma redução de 11,2% no número de carteiras suspensas. De acordo com o Departamento de Trânsito do Amazonas, as carteiras podem ficar suspensas de um a seis meses, dependendo da infração. Mas se o motorista for flagrado dirigindo alcoolizado, a suspensão dura um ano. Além de ter a carteira suspensa, o motorista também é obrigado a passar por um curso de reciclagem e depois precisa ser aprovado em avaliação. As infrações resultaram em 323 acidentes de trânsito com vítimas fatais em todo o estado, ao longo de todo o ano de 2016 e 117, só neste ano. Equipes do Instituto de Metrologia do Pará, o Inmetro, irão percorrer os balneários de Salinas, Bragança, Mosqueiro, Santarém, Marapanim e Cametá, a partir deste sábado, para fiscalizar balanças, bombas de combustíveis e a certificação dos produtos comercializados nos principais roteiros das férias do paraense. De acordo com o Inmetro Pará, a Operação Verão 2017 será feita durante todo o mês de julho. Além da fiscalização, o Instituto de Metrologia fará campanhas educativas para orientar os veranistas sobre os produtos e serviços mais consumidos no verão. Em caso de dúvida ou de denúncia ou sugestão, é só entrar em contato com a Ouvidoria pelo telefone 0800 280 19 19 ou através do e-mail ouvidoria.imetropará.pa.gov.br. O período menos chuvoso da região amazônica já começou e em Belém as temperaturas estão acima da média histórica e os próximos meses devem ser mais quentes. Que os dias estão mais quentes em Belém, todo mundo já percebeu. Mas o que aumenta tanto a temperatura? A gente está saindo da nossa estação chuvosa e algumas condições climáticas, por exemplo, comportamento oceânico, circulação dos ventos, estão influenciando para essa percepção que a população de uma forma geral está tendo de que de fato está mais quente. Por exemplo, as águas do Oceano Atlântico na região tropical estão mais quentes do que a média. Essa condição favorece com que o ar suba nessa região e desça em cima da gente aqui. O ar vindo de cima para baixo, ele dificulta a formação de nuvens, predomina sobre essa região uma massa de ar mais seco. E sem formação de nuvens ou com poucas nuvens, o que a gente chama de nuvens rasas, que não crescem muito, a gente tem pouca geração de chuva. E a chuva é extremamente importante para poder regular a temperatura aqui da nossa região. Então, com menos cobertura de nuvem, com menos chuva, a gente recebe mais radiação solar. As temperaturas estão mais elevadas e ultrapassam a média histórica desse período. As condições de umidade do ar e vento, elas influenciam nessa percepção que a gente tem com relação à temperatura. E quando o termômetro está medindo aí esses valores de 33, 34, normalmente a gente está tendo aí 5 a 6 graus de temperatura acima disso em termos de sensação térmica. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos numa região que continua com umidade relativamente elevada, a gente está muito próximo da Bahia e aí com muito calor. A temperatura elevada e a umidade também elevada dificulta com que nós, seres humanos, com que a gente perda calor. A gente transpira, mas com uma umidade elevada a gente tem dificuldade com que esse suor evapore. Então, a nossa percepção, a nossa sensação é de maior desconforto. Os dias têm apresentado temperatura a cerca de 2 graus acima da média histórica. E uma sensação térmica que se aproxima dos 40 graus. Isso porque a temperatura é medida dentro da estação meteorológica. Se fosse medida em uma área mais urbanizada, certamente a sensação térmica ultrapassaria os 40 graus. Os sensores meteorológicos, eles ficam instalados em áreas padrão, onde a gente pode fazer comparações em diversos pontos do globo. Portanto, todos têm que estar na mesma condição. Isso significa que a superfície é gramada, a gente tem uma área aberta que não obstrui a circulação do vento. Então, portanto, esses valores que eu estou mencionando são registrados em uma estação meteorológica. Agora, em áreas urbanizadas, por exemplo, no centro da cidade, onde a gente tem bastante concreto, por conta das edificações, dos prédios e principalmente o asfalto, provavelmente a gente tem temperaturas mais elevadas. Então, se a gente está tendo a sensação térmica de 38, 39 graus sendo registrada na estação meteorológica, na área mais urbanizada, provavelmente a gente pode estar passando dos 40 graus facilmente. Calor, alta umidade, sensação térmica ultrapassando 40 graus e a pergunta que não quer calar. Esse calor vai aumentar? Sim. Os prognósticos indicam que nos próximos meses a gente vai persistir com essa condição oceânica, principalmente no Oceano Atlântico Tropical Norte, de aquecimento. E há uma tendência de resfriamento no Atlântico Tropical Sul. Esse cenário é um cenário desfavorável para a ocorrência de chuvas na nossa região. Na verdade, ele favorece a manutenção dessa massa de ar mais seco, predominando sobre grande parte do estado do Pará. Portanto, as nossas expectativas, os nossos prognósticos indicam que a gente deve persistir com temperaturas de 1 a 2 graus sendo registradas para grande parte do Pará, não só para a capital, nos próximos três meses. Diante de tanta quentura e sem poder mudar a natureza, é necessário se cuidar. Nós precisamos proceder algumas medidas na nossa alimentação. Como sempre, a água é assim o principal. Haja visto que nosso corpo, 70% é constituído de água. Então, o primeiro passo é nós nos hidratarmos. E a melhor maneira para isso é consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Água pura, água mesmo. E incrementar a sua alimentação o máximo possível, usando vegetais, frutas, que têm um alto teor de água, uma grande concentração. Com isso, você vai atingir uma cota de pelo menos uns 3 litros de líquidos por dia, que vai atender às suas necessidades. Haja visto que você transpira, a sua respiração, tudo, a sua concentração de urina, tudo depende de água. Então, você tem que realmente hidratar bastante para poder proteger o teu organismo. E ainda falando sobre clima, segundo o monitoramento climático feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o mês de julho terá altas temperaturas em todo o estado. As praias de Mosqueiro, Salinópolis e Marudá devem registrar temperaturas superiores a 33 graus. Os valores máximos de chuva na faixa norte do estado, em julho, ficarão entre 100 e 180 milímetros, distribuídos em pancadas de chuvas entre o fim da tarde e o início da noite. Na capital paraense, os valores máximos de temperatura devem oscilar entre 33 e 34 graus, com média pluviométrica próximo de 200 milímetros. Na praia de Ajuruteu, em Embragança, as chuvas terão valores próximos de 168,4 milímetros. Na praia, os termômetros podem indicar máximas de até 32 graus. Segundo dados do monitoramento, o mês de julho também é marcado pelo início do período do aumento de ocorrências de queimadas. O mês apresenta, em média, 1.200 focos de queimadas. Até o dia 5 deste mês, foram registrados 74 focos no estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo de todo o fim de semana, com pancada de chuva isolada prevista apenas para o domingo. A temperatura mínima pode chegar aos 23 graus e a máxima aos 33. Quem está planejando passar o segundo fim de semana de julho em Salinas vai se dar bem. No sábado, o tempo ainda deve estar parcialmente nublado. Mas no domingo, a previsão é de sol intenso, sem qualquer possibilidade de chuva nos dois dias. As temperaturas podem variar entre 24 a 31 graus. Em Tefé, município do Amazonas, o tempo deve ficar encoberto ao longo do fim de semana, com o sol aparecendo entre nuvens, tanto no sábado quanto no domingo, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 31. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição a carga tributária no Brasil. Dom Alberto completou 26 anos de ordenação episcopal. Aumentam a frota de ônibus que realizam viagens aos distritos de Mosqueiro e Outeiro. E o bate-papo musical com o cantor e humorista Dilson Alcântara e com o juiz e ator Cláudio Rendeiro. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre impostos. Diante de tantos escândalos de corrupção e desvio de dinheiro público, saber o quanto o brasileiro paga de imposto é necessário para dar consciência do retorno dessa carga tributária em bens e serviços à população. O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina. Supera até a de países desenvolvidos como o Japão e os Estados Unidos, por exemplo. E nós temos o Brasil listado como o país que tem o índice de menor retorno dessa carga tributária para a nossa sociedade. A gente não vê esses recursos sendo empregados corretamente numa saúde efetiva, na educação, na segurança. E isso que nos entristece e faz com que a gente encampe campanhas para conscientizar a nossa sociedade da quantidade de tributos que nós pagamos, da alta carga tributária que nós sofremos e do baixo retorno que nós temos disso. Ao todo, são 93 tributos pagos em um país com uma carga tributária complexa e até se cogita a possibilidade de aumentar a quantidade de tributos. São 93 tributos em vigor, esse é o levantamento de 2016, do ano passado, e a gente não pensa em passar por aí, infelizmente. O nosso Estado tentou, ano passado, recriar a CPMF, por exemplo, para tentar cobrir, fazer um ajuste fiscal com esse rombo que nós tivemos com a corrupção, etc. E a gente encampou uma campanha da UAB, da FIES, Federação das Indústrias, que dizia simplesmente que nós não vamos pagar o pato. Eu digo não à CPMF, porque se o recurso existe e é mal empregado, eu não tenho por que pagar o pato por isso. Eu já tenho uma tributação extremamente desorganizada. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que no Brasil sejam desviados por ano cerca de 200 bilhões de reais. Esse valor é três vezes maior que o orçamento da saúde e da educação e cinco vezes maior que o orçamento da segurança pública. A má versação desses tributos já é o início de uma corrupção, porque se aquele gestor não está preparadamente adequado para empregar aquele recurso, para saber onde vai empregar, ele vai estar desobedecendo a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que prevê os nossos limites, onde o recurso deve ser empregado, até quando deve ser empregado, qual é o máximo que ele tem para pagar a folha, qual é o mínimo que ele tem para destinar para a escola, para posto de saúde. E o empreendedor, o ordenador de despesa, melhor dizendo, que não conhece a legislação, que não sabe desse emprego, acaba recaindo em crime de corrupção, acaba recaindo em frações da nossa lei de responsabilidade fiscal. E isso faz com que o recurso, por mais que exista, seja mal empregado e a gente precise de mais e mais e mais para tapar esse buraco. Além da quantidade de impostos pagos e da má utilização desses recursos, nós brasileiros ainda pagamos os tributos invisíveis. A carga tributária invisível é quando a gente fala assim, poxa, eu sou cidadão de bem, eu pago meus impostos, etc. Eu sempre digo para os meus alunos na faculdade que a gente não tem que dizer que a gente paga os impostos, nós pagamos os nossos tributos. Por quê? Nós não pagamos só impostos, pagamos taxas, pagamos contribuições. E tudo isso está embutido no produto que nós compramos no supermercado, na encomenda que nós pedimos na internet. Então a gente não sabe, mas a gente está pagando muito mais do que a gente deveria por aquele produto, por conta do Estado já estar embutindo aquilo, o tributo invisível, dentro daquela carga que vai representar no preço final daquele produto. Ontem, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, completou 26 anos de ordenação episcopal. A data foi marcada com uma missa em ação de graças na Catedral de Belém na noite de ontem. A celebração aconteceu na Igreja da Sé. Participaram da ação de graças pelo aniversário episcopal de Dom Alberto Taveira Correia, o clero e a Comunidade Católica de Belém. Elevar a Deus e pedir a Nossa Senhora da Graça que possa continuar intercedendo pelo seu ministério episcopal, Senhor nosso pastor, aqui na Igreja de Belém. Pedir que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos e graças. Dom Alberto foi ordenado bispo em 6 de julho de 1991 em sua cidade natal pelas mãos de Dom João Rezende Costa, então arcebispo de Belo Horizonte. Foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, onde atuou até 1996. Depois foi nomeado primeiro arcebispo de Palmas, no Tocantins, onde ficou 14 anos. E em 30 de dezembro de 2009, foi nomeado o décimo arcebispo metropolitano de Belém do Pará, tomando posse em 25 de março de 2010. Querido pelo clero e pelos paraenses, Dom Alberto é tido como pai, exemplo de pastor e missionário. Amém, Senhor, este nosso irmão, em Maria, nos Pai, dentro do coração. Um concurso vai selecionar os melhores artigos científicos, produções fotográficas e audiovisuais de universitários sobre o Sírio de Nazaré do Amapá, a seletiva que acontece pela primeira vez e vai premiar com um valor em dinheiro aos vencedores. As inscrições acontecerão de 1 a 30 de agosto. Podem concorrer universitários de qualquer área de conhecimento residentes no Amapá com trabalhos inéditos. A comissão organizadora do Sírio de Nazaré, junto à Pastoral Universitária da Diocese de Macapá, são responsáveis pelo concurso, que já faz parte da programação oficial da festividade. Os trabalhos deverão seguir o tema Sírio de Nazaré, religiosidade e cultura na Amazônia amapaense. Serão selecionados os 20 melhores trabalhos de cada categoria, sendo que os primeiros lugares receberão o prêmio no valor em dinheiro. As demais produções serão expostas no evento de premiação marcado para o dia 3 de outubro. As inscrições acontecem de forma presencial na Secretaria do Sírio, localizada no subsolo da Catedral São José, no centro de Macapá. Mais informações podem ser obtidas no edital do concurso ou através do e-mail concursocírio.com. Durante o período de férias escolares, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém aumentará a frota dos ônibus que realizam viagens aos distritos de Mosqueiro e Outeiro. Hoje o reforço para o distrito de Mosqueiro será de 15 veículos. Amanhã e domingo o reforço será maior com mais 20 veículos, sendo que amanhã a primeira viagem está marcada para as 6h30 e no domingo às 7h. Ao todo o reforço será de 50 ônibus que farão a viagem diariamente, além dos 20 que já realizam viagem normalmente. Para o distrito de Outeiro, o final de semana deverá contar com reforço de 60 veículos, 25 coletivos no sábado e 35 no domingo. O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 5,00, sendo meia passagem a R$ 2,50. O valor da tarifa para Outeiro é o mesmo de Belém, R$ 3,10 a inteira e a meia passagem com preço de R$ 1,55. Olá, meu nome é Carlos Lima, sou médico oftalmologista e a minha dica de hoje é olho vermelho. Olho vermelho podem ser várias doenças, conjuntivites, alergias e coisas até mais graves, como crise de glaucoma agudo. Olho vermelho tem milhões de causas e essas causas podem ser das coisas mais leves, e as coisas mais graves. Aos primeiros sinais de olho vermelho, procure sempre um atendimento médico oftalmológico. Esse atendimento tem que ser feito com urgência, porque caso seja, por exemplo, uma crise de glaucoma agudo, gera sequelas e essas sequelas são irreversíveis. Então a minha dica de hoje é, qualquer sinal de olho vermelho, procure um médico oftalmologista. A ponte em madeira que liga a comunidade da base aérea ao município do Amapá, que fica a 302 quilômetros de Macapá, deve ser parcialmente interditada, segundo a Prefeitura da cidade, devido à estrutura estar comprometida. Somente a passagem de veículos de pequeno e médio porte será permitida. A Secretaria de Estado de Transportes trabalha na licitação para a contratação de uma empresa que vai construir uma ponte de concreto na região. A obra faz parte do plano rodoviário estadual do governo do Amapá. Não foi informado prazos e valores que serão investidos na obra. O Arraial do Pavolage inspirou uma festa que vai ocorrer no estado do Amapá neste final de semana. A semana é o cortejo de verão do Banzeiro do Brilho de Fogo. Mayra Leal tem mais informações. Marcos são cerca de 150 profissionais percussionistas envolvidos na programação, que reúne músicas e danças típicas do Amapá, principalmente o mar abaixo e o batuque. A programação também envolve a apresentação do cordão de mulheres, que é o cordão das açucenas e também o grupo infantil Banzeiro Jardim. A programação será neste domingo, dia 9, a partir das 15 horas, no Balneário da Fazendinha, em Macapá. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Neste sábado e domingo, o município de Souri, na ilha do Marajó, recebe uma ação social organizada pela Prelasia do Marajó com médicos para realizar consultas e atendimento preventivo à população do local. A iniciativa visa realizar mais de 500 procedimentos e exames em 850 pacientes. De acordo com a coordenação do evento, tem a intenção de prestar assistência à comunidade. 90 profissionais ficarão à disposição da população para a realização da assistência médica básica aos mais necessitados. E agora você acompanha a nossa agenda cultural para este final de semana. Até o dia 30 de julho, a Casa das Artes recebe a mostra Portas Abertas para a Linda Nocelina. A exposição é uma homenagem aos 100 anos da escritora paraense e traz obras que retratam a vida e a história de Linda Noor. A entrada é franca. Para quem prefere uma programação musical, uma das atrações neste fim de semana em Belém é o show do cantor e compositor Edu Sereno. O músico se apresenta neste sábado no Sesc Boulevard a partir das 7 da noite. A entrada é gratuita. E até domingo, o Cine Líbero Luchardo está exibindo todos os filmes que compõem a trilogia do premiado filme O Poderoso Chefão. Nesta sexta estão em cartaz o primeiro e o segundo filme. Já no sábado serão exibidos o primeiro e o último longa da trilogia. A programação começa às 7 da noite e a entrada é franca. E o nosso bate-papo de hoje é cultural e humorístico. Maida Leal conversou com o cantor e humorista Dilson Alcântara e com o juiz ator Cláudio Rendeiro. Juntos, eles produzem o espetáculo Humor à Primeira Espiada. O nosso bate-papo de hoje é com uma dupla que é puro humor. Humor à primeira vista ou a primeira piada, a primeira espiada. Enfim, a gente vai conhecer um pouco agora sobre esse projeto que está sendo lançado aqui durante essa semana em Belém. Com o Adilson Alcântara e com o Cláudio Rendeiro, também conhecido como Epaminondas. Adilson, para a gente entender um pouco, como é que começou essa parceria? Olha, começou assim, a gente se olhando e rindo desse jeito. Não, porque é o seguinte, a gente começou assim, se encontrando e rindo, porque foi no aniversário do Salomão Habib, ele era convidado do Salomão e eu estava tocando e a gente se encontrou, fizemos história, a gente lembra dessas coisas, a gente fica rindo até hoje, do Kumbu. Aí surgiu o primeiro projeto, a ideia de a gente fazer um trabalho junto, eu que já trabalho com música, humor há muito tempo. E ele que é o rei do zap zap nas redes sociais, e aí foi um encontro maravilhoso, está rendendo já para fazer quase um ano de espetáculo, que a gente está fazendo espetáculo direto em vários lugares, municípios. Vai continuar o projeto, o humor, a primeira espiada, a Adilson Alcântara e Epaminondas, para a gente rir, se divertir junto, a gente vai lembrando agora das besteiras que a gente faz, a gente fica rindo até na entrevista, vai estragar a entrevista da pequena todinha. Não, não te preocupa. Para a gente entender um pouco também, Epaminondas, vou começar conversando com o Cláudio Rendeiro, o juiz que começou a criar aqueles áudios no WhatsApp. Como é que é para te tirar do WhatsApp e trazer isso para o ao vivo, com a plateia, com as pessoas te olhando, interagindo? Pois é, foi uma tarefa difícil, primeiro assim, eu sou juiz da vara tribunal do júri, mas sempre fiz uns áudios no WhatsApp, e fiz um áudio em 2013, e foi esse tar do Zap Zap, e aí esse áudio ele viralizou, toda Belém uma andava para o outro, no início eu fiquei assustado, e comecei a fazer outro, brincar com aquilo da sexta-feira Black Friday, da empada, do sushi, do sashimi, do chuveiro elétrico. Traz logo pra mim, me dá uma michiline, um copo de sidra, ou um vaso com jasmim. E me arretou-se todinha, te darei meu aquele, lamparina neia luz. E te farei pavulagem capaz, e tu és o bom. Conheci o Aldirso Alcântara no aniversário do Salomão Habib, e me fez a proposta de fazer, bora fazer um espetáculo junto, eu fiquei assustado de início, mas topei, que é o humor, a primeira espiada, que é essa brincadeira, e essa homenagem, não conhecia o Adilso, e depois percebi, ele é um grande cantor, e um grande humorista, e veio somar, e a gente faz uma grande brincadeira, e também resgatando aquela cultura, é muito nossa, é muito amazônica, dos nossos ribeirinhos, na linguagem, no modo de falar, e a gente percebe o show, ele tá tendo um carisma por parte da sociedade, né? O nosso público, assim, é super heterogêneo, de criança, adulto, de idosos. E essa presença de palco, tu já estás acostumado, né? Porque há muito tempo tu és artista, cantor, e como é que veio, nasceu o humorista aí dentro de... É praticamente, ao contrário do trabalho dele, eu já sou do palco, da plateia, do público e tal, e ele já... ele é do humor, do áudio, ele ir pro palco como ator e fazendo piada ao vivo, é um desafio muito grande, e tá surpreendendo, né? Fazer você rir não é fácil, não é fácil mesmo, então a gente tá... a gente elabora muito nossos textos, a gente faz o melhor possível, e olha, tá um sucesso total, a gente tá se divertindo muito, e tá dando o humor, a primeira espiada, parece que vai durar muito tempo aí. E essa imitação que tu fazes dos artistas paraenses, né? Já foi um início ali no humor, tu poderias fazer, por exemplo, como é que seria... Sei lá, algum artista que tu sempre fazes, a Lucinha Bastos, que tu comentaste, tu imitas ela também? A gente faz a imitação do Marco Monteiro, do Walter Bandeira, do Edilson Moreno, e aí no espetáculo fica bem legal fazendo, porque a gente tem um aparato técnico que fica bem legal. Aqui, no máximo que eu posso fazer é cantar... A chuva da tarde caiu uma manga na sua cabeça, eu me vim recomendo ela, sumando, antes que eu esqueça. Sai, 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 sai Urucubaca, seu cozinha no manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca, seu cozinha no manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca. Então, o show, ele tem esse momento da música, o humor, uma piada, uma música, e aí se diverte muito. Tchau, 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 tchau. Quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, o Adilson estava falando que tem uma fanpage, né? Eu queria que para finalizar, tu deixasse esse convite, mas não mais o Claudio, o Epaminondas, para as pessoas conhecerem o trabalho, vê lá, entrar no Facebook, vamos lá. Tá bom, meu mano, minha mano, até Belém, do Pará e de todos, né? Do Brasil, nacional e internacional, até para a banda dela no New York. Se você quiser conhecer mais o trabalho de Epaminondas, Gustavo e Ardiça Cântara, tem a fanpage, a fanpage, a página no Facebook, né? Na cara a boca, eu chamo, do Humu, a primeira cozinha, o Humu, a primeira espiada. Então, tem lá, tem o Instagram também, Epaminondas, Gustavo, eu vou socando muita coisa do espetáculo, tem a fanpage do Epaminondas, Gustavo. Então, tem a página, você pode estar olhando, é estar se influenciando, é estar divulgando, em outubro, né? Naquela confluência ali do sírio, da tradação, se é Deus quiser, a gente volta. Não sabemos ainda para que teatro, mas a gente vai colocar, socar tudo no carabuque, né? Tá certo, muito obrigada, gente, pela conversa, pelo bate-papo. O bate-papo fica por aqui, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. E aí